Agora para as ruas, zona norte da capital, dando vez e voz ao povo sergipano. Nós vamos falar da praça que fica ali entre o bairro 18 do Forte e a Palestina, como eu disse aqui na zona norte. A pronúncia que a praça está abandonada, é a Praça José Andrade Góes. Visconde de Maracajú, quem está ao vivo lá é a repórter Luciana Góes. Mas percebo, Luciana, que muitas pessoas utilizam os equipamentos aí da praça para fazer a sua atividade física. A pergunta é em que condições estão a praça e os equipamentos. É com você, Luciana. Oi, Fábio. Olá a todos que nos acompanham. É situação bem precária, viu? Elas ficam tentando utilizar porque realmente a situação é bem complicada. E a gente vê que é um público, nesse momento, nesse horário, de idosos. Então, idosos que vêm participar de um programa, Aracajú, na Academia da Cidade, que vêm para se exercitar, mas acabam nessa dificuldade na hora de ter que praticar o exercício. Bom dia, qual o nome da senhora? Valkíria, Valkíria. Valkíria, aqui está complicado. Demais. Melhora não tem nenhuma. A gente vem de casa para fazer uma atividade e acaba caindo, indo para o hospital ou doente para casa, né? Não tem como a gente ficar desse jeito aqui. É muita queda que está acontecendo. Essa semana já foram umas seis pessoas, senhoras. Uma quebrou o dedo, foi para o hospital, outra arrancou um tampo do rosto. Então, não está dando para fazer isso aqui. A Academia da Cidade tem que melhorar. Bom dia, qual o nome da senhora? Josefa. Dona Josefa, eu vejo que a senhora tenta aqui, mas se a gente observar aqui em cima, nessa parte, o aparelho já está se soltando. Então, faz, mas faz arriscado, né? A verdade é que eu não faço mais nada aqui de academia, aqui nesses aparelhos. Por causa que estão todos quebrados. Eu estou apenas aqui só para mostrar a reportagem. O aparelho que não presta. Aqui, a gente que tem idade está deixando de vir, porque vem só para cair. Eu já caí aqui, estou aqui com essa mulher que dá hoje toda torta desse jeito. Nem sequer me levantar. O emprego do nosso professor é levar a gente para o hospital, porque ele tem o carro. E isso não é justo. Isso é desumano. Nós precisamos de ter um local digno de se fazer um exercício físico. Com certeza. Até porque elas vêm cuidar da saúde e acabam saindo doentes daqui. E quando elas falam dessas quedas, é no chão. Porque a gente observar, né? Aparentemente, o chão está bom. Mas essas irregularidades daqui, algumas partes que são mais elevadas e que não dá para perceber, né? Ali quando você caminha, você acaba tropeçando. Então, é nesse momento que as pessoas acabam caindo. A gente pede para vir para cá, porque a gente vai mostrar os outros aparelhos. A gente vê aqui as duas tentando se exercitar, mas não tem como. Porque, por exemplo, nesse aqui, teria que ter um encosto que já não existe mais. Claro que a gente sabe que também essa parcela, muitas vezes, é a própria população que acaba destruindo. Mas que quem tem que usar, tem que ter um aparelho bom. Aqui já cheio de ferrugem, tudo quebrado. É, mas aqui, para você ver, não tem. Ultimamente, tem acontecido muitas senhoras caindo aqui. Eu já sou da terceira idade e eu já caí. E tenho medo de acontecer coisas piores, que eu tenho osteoporose, astrose. E o médico me pediu muito cuidado para não cair, mas pediu para mim continuar fazendo exercício. Então, nós precisamos de uma praça da saúde ampla, com mais prioridade para a gente. Prioridade para a gente, porque eu vim para aqui com início de depressão, ansiedade. E hoje eu estou bem, conheci novas pessoas, mas ultimamente eu só ando na quadra. Mas me machuco todo dia, praticamente, olha. Porque aqui é da quadra das telas que machuca a minha mão. Não é realmente complicado? Já que ela falou da quadra, vou para lá, com licença, viu, a vocês, para a gente mostrar a situação. Porque aqui, olha, tem outros aparelhos, que realmente já está complicado aqui. Está difícil, né? Está horrível, difícil. Nós não queremos nada. Nós só queremos que tenha que as autoridades tenham manutenção na praça. Os aparelhos tudo quebrados, as calçadas altas e baixas. Quer dizer, já caiu muitas pessoas idosas. Eu já fui vítima dessa calçada, entendeu? Aí não queremos nada. A praça está parecendo a lagoa, toda suja. Então, assim, que tenha manutenção nos aparelhos, porque eles estão todos quebrados. E assim, a gente precisa deles. Somente isso. Nós queremos só manutenção na praça. Com certeza, elas querem cuidar da saúde, mas para isso precisa ter aparelho. A gente vê que esse aqui, por exemplo, já riou. Aqui já não balança mais e é capaz de levar uma queda. O outro ali, que é o mesmo modelo, na mesma situação. Uma situação difícil aqui já. As calçadas todas irregulares e que acaba levando a prejudicar, né, senhora? Na semana, caiu uns três. Uns três mulheres. Teriam que quebrar o dedo, né? Daqui. Quarta-feira mesmo, caiu uma. Um perigo, né? Foi, uma senhora de idade, ali, caminhando, deu uma tapada nisso aqui, quebrou a cara e os dedos. Tá mantido. Todo dia caiu aqui. Eu, graças a Deus, ainda não caí. Pai em Jesus não vai cair mais, não. Pai em Jesus. E aí a gente vê, aqui é o que sobrou do aparelho. Já não tem mais nada. Os bancos estão nessas condições aqui, ó. Enferrujado. Esse ferro aqui pra fora, vem uma criança, vem o idoso se sentar aqui, se machuca. Banco quebrado. Os outros que estão decentes, mas precisam de manutenção, de pintura. E a gente percebe ali o público já da Academia da Cidade se exercitando. Ou seja, muitos idosos que vêm pra poder cuidar da saúde e que já não conseguem mais, por conta da falta de aparelhos. A praça que tá com o chão irregular e eles acabam tropeçando e caindo, acabam indo pro hospital. Então a situação realmente tá bem difícil por aqui, viu, Fábio? É uma praça muito frequentada, né? A gente vê nas imagens aí do Augusto Baiano, pessoas fazendo uma atividade física. Esta praça José de Andrade Góes, aqui no 18 do Forte, foi construída, salvo engano, pelo ex-prefeito saudoso Marcelo Deda. E é preciso que a prefeitura dê manutenção. Veja, muita gente freca e bacana, pessoas da terceira idade frequentando uma praça. Uma senhora que disse que até problemas depressivos ela conseguiu curar, inclusive com essa convivência. Mas nós vamos voltar então. Luciana vai mostrar pra gente agora a situação da quadra de esportes aí da Praça José de Andrade Góes, no 18 do Forte. É isso, Luciana? É isso mesmo, viu, Fábio? E olha, a caminho da praça, eu vou pedir pro Augusto Baiano se aproximar aqui e veja a condição desse banco. Veio tudo pro chão, ou seja, são essas condições onde a população tem que se sentar e a quadra aqui, ó. É assim, os arames todos pra fora, capaz de se machucar, o cachorrinho tá aqui, né, meu filho desce um pouquinho. E aí, esse buraco, aqui, se você ver tudo enferrujado se soltando, ou seja, a base da quadra. E aí é nesse momento que vocês acabam se machucando. Os buracos, ó, os buracos, em tudo que ele manda a gente fazer corrida, aí passa por aqui e machuca as mãos da gente. A gente machuca demais e escorrega, cai, tropeça dentro da quadra, a gente cai e a gente tá sem poder fazer exercício aqui na praça. Porque se vai fazer, se machuca, leva uma queda, se fere aqui nesse ferrugem brabo, capaz de sair daqui mais doente do que veio pra cuidar da saúde, é aqui, ó. É essa a condição que a população daqui da Zona Norte vai ficar esquecida, nessa situação pra poder fazer as crianças aqui fazerem futebol, brincar, aí não dá, né? É isso, Fábio. Você acompanha mais uma vez imagens, veja, muitas pessoas frequentam a praça, o cachorrinho gostou ali da nossa querida Luciana. É isso aí, então nós vamos ver o que é que diz a Prefeitura sobre a praça. A empresa municipal de obras e urbanização, Maimurbe, informa que já fez um levantamento dos serviços e equipamentos necessários para a manutenção da praça. Assim que o orçamento estiver pronto, a Prefeitura vai definir quando a reforma da praça será incluída na programação. O problema é saber quando, mas independente de ter que fazer uma grande reforma, pelo menos mandar consertar os equipamentos que são utilizados pelos idosos e idosas todas as manhãs. Nós vamos acompanhar esta situação de uma praça importante, um equipamento de lazer importante da Zona Norte da capital sergipana.